E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada Eu passei alguns dias aí negociando negociando com a família do meu tio né Você que não acompanha das antigas aqui é uma quadra de futebol Meu tio tem uma quadra de futebol tinha junto ao lado com a empresa que meu pai tinha transporte né E meu tio tá indo embora pra Portugal e ele queria uma pessoa pra tomar conta dos negócios dele e tudo mais e ele puxou essa pessoa Eu não queria vender, eu não queria se desfazer pra outra pessoa E Mano, não sei nem como falar pra vocês mano Sabe, muita coisa boa acontecendo Muito progresso Muito, sabe História real, história verdadeira né Eu vi essa quadra crescendo Eu vi essa quadra sendo feita Eu vi a empresa né Que meu pai construiu do zero de transporte E hoje né, pelo fato da pandemia pelo fato de alguns outros né, eles terem mudado o foco A empresa e tanto a quadra não tava dando mais né, a administração Acho que precisa de uma mente nova E a quadra, tanto a quadra quanto o espaço que era a empresa de transporte Hoje é responsabilidade do guru Mansão Marombi Eu tô aqui pra comunicar com vocês que a gente vai entrar no novo negócio até chegar a me arrepiar Uma nova etapa de vida que é realmente o youtuber empresário né Hoje a gente montou um estúdio musical Tô montando o segundo Tô com vários canais de entretenimento Hoje eu sou empresário da Yarda Diversos das meninas que estão na mansão Hoje Mano Progresso E hoje a gente vai iniciar um novo projeto aí daqui pra 2021, 2022 pra gente colher lá na frente que é Escolinha de futebol Olheiro A gente vai tá aí olhando pessoas que jogam bola Eu já tô com um jogador de futebol do Barcelona já que o pai dele aqui da quebrada a gente tá conversando sobre alguns projetos canal de futebol Hoje em dia a gente tem Qualquer pessoa que a gente chamar Autoguru vem aqui no meu canal Pum Então eu tô buscando uma sociedade aí com uma pessoa que já é do futebol pra gente montar um canal Eu vou ter espaço Esse espaço Apresento pra vocês Quadra de futebol Mansão Maromba Como assim mano? Hehe É isso É isso É isso que vocês estão vendo Ninguém vai entender nada Mas é isso Quadra de futebol Mansão Maromba Escola de talentos Revelação Futebol Clube Quebrada canta Quebrada joga Não sei Rapaziada Vou além Sabe a empresa que eu comecei a trabalhar? Espaço Não a empresa A empresa fechou Sabe o espaço? É nosso A gente vai utilizar o espaço lá também Tá algum tempo já negociando Vai, não vai, vai, não vai Meu tio vai pra Portugal Não vai, vai, não vai Até que ele resolveu mano Eu tenho alguns amigos lá Vou montar um restaurante lá E vou começar do zero Eu tenho a quadra Tem um espaço lá Que era a empresa do Do seu pai Quer? Eu falei vamos Negociando, negociando Parcela vai, parcela vem Marcha Se adequa ali Se adequa ali Hoje Nós vamos administrar Nós vamos tomar conta Nós vamos montar Nós vamos Pintar Reformar Tô com vários projetos Já vou pintar tudo isso aqui Essa semana Correr atrás Já Falei Tio Marcha Como assim? Deixa eu tirar minhas coisas Tem um caminhão lá pra vender Fala Tio Esquece Então Tô aqui mano Muito feliz em comunicar pra vocês Essa nova aquisição nossa Esse novo negócio Esse novo projeto Envolvendo algumas Relações com o futebol A primeira escolinha de futebol Não tinha escolinha de futebol Aqui eu vou introduzir uma escolinha de futebol Tô na procura Então você que é formado Em educação física Gosta de futebol Né? Já vou montar um Instagram daqui Da quadra Você que trabalha com Alguma coisa relacionada A reforma de quadro de futebol Porque eu vou trocar isso aqui tudo mano Ó Não vai existir Mas isso aqui vai ser meu espelho Pra gente trazer Jogadores de futebol Pra poder investir Nos meninos que sairão daqui É muita coisa pra sua cabeça Galera Eu tava analisando um pouco O YouTube Projetos Influenciadores O nosso canal Apesar de todo mundo julgar A nossa empresa Todo mundo julgar Ou não sabe administrar Não sabe isso Só gasta O nosso canal só vai fazendo Foguetão pra cima Mesmo eu ficando duas semanas sem postar O nosso canal tá com muita visualização Muito acesso Tô com o canal Poguro também Primeiro link na descrição Então tem o canal Mansão Hype Que eu já se paga Eu nem preciso gastar minha mente lá Né Tem o canal agora Que a gente tá montando Pai Arlo Hotel Strong E ainda vai sair o primeiro vídeo Tem a música Tem agora o futebol mano E o nosso canal só cresce Então quanto mais as pessoas falam De má administração O meu jeito de ser O meu jeito de gravar O meu jeito de postar Cada vez mais vai me trazendo mais Coisas boas e mais estabilidade Né Então Julgaram Por que que você não é igual aquela pessoa Aquilo 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 E nosso canal só crescendo Então hoje mano A gente tá montando uma estrutura Que eu nem sei dizer felas Eu só quero agradecer mano Nosso novo empreendimento mano Muito feliz Muito realizado Muito esperançoso E mais um desafio na minha vida mano Empresário de futebol Escolinha de futebol Canal de futebol Entretenimento Futebolístico Caraca Eu não gosto De futebol No sentido de ficar assistindo futebol Eu gosto de jogar bola Gosto Adoro Fui campeão no Ensino Médio Campeão no Interfatec Sonho em ter um time Outra Já avisei meus patrocinadores Estou buscando alguns patrocinadores novos Já avisei Eu vou organizar Quando liberar tudo O campeonato de quebrada Que mais Vai pagar Pro campeão Primeiro, segundo e terceiro Vou organizar um campeonato de quebrada É fácil Hoje Hoje se eu quiser organizar um campeonato Hoje vai dar uma 10 pila Pro primeiro eu consigo Mas ajuntando os meus patrocinadores Os meus amigos Os meus influentes Jogadores de futebol Consigo fazer um campeonato de quebrada Com o nome Campeonato Mansão Maromba Soccer Primeiro colocado 100 pila Segundo colocado 50 Não, 50 é muito Vai, vamos lá O que dava fazer 100 mil reais em premiação Eu consigo Com os meus patrocínios atuais Desenrola Primeiro Vamos lá, 50 mil Segundo, 25 Terceiro um valor e assim vai Taxa de inscrição Eu acho que vem time até lá da China A gente vai incentivar Vamos botar influenciador Gravando na comunidade Para achar Pessoas que jogam bola Vamos montar Uma estrutura Para receber jogadores Que tem Galera A gente está em contato Com o Ronaldinho Eu já vou apresentar esse projeto Para o responsável Que cuida dos projetos Com o Ronaldinho A gente está para fechar Já estava para fechar algo Com o Ronaldinho Sem ser relacionado a futebol Imagina agora com essa Essa nova estrutura Que eu tenho aqui nas mãos Galera É fato É verdade É realidade É nosso Está com a gente Administração é nossa Eu vou tomar conta Eu vou organizar Eu vou puxar a quadra é nossa Pode falar Toguro Mansão Maromba É proprietário de uma quadra De futebol sem nome Eu já estou negociando Pode ir lá Cachaça Caranguejo Já entrou em contato com a gente Porque o meu tio é desenrolado Ele vendia umas cachaça aqui Nosso primeiro patrocinador Aqui em São Paulo Cachaça Caranguejo Mano Futebol Cachaça Mas a gente vai divulgar uma vodka Está com os projetos de algum energético Então Cachaça Caranguejo Apoiou o campeonato Já apoiou Patrocinar um time de quebrada Olha que legal mano Toguro acho um time Eu que bandei a proposta já Porque está negociando Alguns 15 dias Mas como o meu canal não estava ativo Eu falei não vou postar Vamos só negociar Marca de cerveja Marca de água Marca de Tem só pegada Adidas Nike Mano Nós vamos para cima Fela Então aqui eu vou montar uma estrutura Galera Telão Mano no dia de um juiz profissional daqui Um técnico legal Mano É muita coisa relacionada a futebol Entretenimento Futebol e música Quem está junto mano Segue meu telegram Primeiro link na descrição Segue meu canal Toguro E vamos para cima Com conteúdo pesado Imagina nós Revela um jogador de futebol aqui mano Imagina nós ser sociedade Com um jogador de futebol Então se você tem algum parente Que joga bola Você tem algum parente Que Bora Bora que eu estou no projeto Futebolista Existe essa palavra Futebolista se não tiver Vocês entenderam o recado mano Essa semana Já vou reformar tudo Mudar a cor Primeiramente mudar a cor Segundo Trocar toda a estrutura dos vestiários Terceiro Aquela área de lazer lá A gente já vai fazer uma Área de lazer voltada ao entretenimento E o quarto Do outro lado É a empresa onde eu comecei a trabalhar Trabalhei lá por anos Dez anos mano E hoje volto com cabeça erguida Falando mano É nosso Né? É nosso A estrutura né? Então vamos fazer o que lá? Produtura musical lá? Quem sabe Então mano Você que joga bola Dá um bicudão no Beto Quem sabe Hoje galera Nosso canal A gente tem porta aberta Com tudo e qualquer influenciador Vamos gravar vídeo de futebol Vamos pensar nessa quadra aqui Que vai botar o nome Vamos pensar em jogador de olheiro Vamos Vai sair daqui Olha com a propriedade que eu falo Vamos pensar em gravar vídeo de futebol Na quadra da mansão maramba Vamos pensar em contratar alguém Vamos olhar lá Ver se o Toguro tem alguém Livinho gosta de futebol Já mandei uma proposta pra ele Ele gosta Ele queria jogar profissionalmente Ele quer investir em algo Kevin Gosta de futebol E quer investir também Ele gosta de futebol Nós briga aqui pro futebol Então galera Acompanha mano Que eu acho que vai Olha o foguetão lá na Nara Vou dar bem na cabeça dela Segura Nara Fica ali Na reta Olha o foguetão bem no crânio irmão Foguetão na cabeça da Nara Do Beto Fica no meio Nara Foguetão na cabeça Galera Você que tá junto Deixa o like Você que tá acompanhando Esquece Aqui vai mudar totalmente a estrutura Cor Tonalidade É... Projeto E vai ser algo nunca visto Nunca você vai ter visto algo relacionado Porque a maioria das pessoas que tem quadro Eu já joguei em diversas fases de futebol O cara só pensa em grana, grana, grana Potencializar tudo grana, grana Aqui não mano Entretenimento Visibilidade Ou visibilidade Entretenimento Se pagar Pagou zerou Pra mim tanto faz Eu não vivo disso Quem sabe futuramente Ganhar Eita Quando a gente coloca o amor em primeiro plano Quando a gente coloca sonhos em primeiro plano Metas Objetivos E Dona Amélia Seguindo todo raciocínio de honestidade e prosperidade Ajudar o próximo mano Tudo vem mano Conforme então Não é tudo por hype Não é tudo pela dinheiro Não é tudo por isso É só o resultado do nosso trabalho Então acompanha